O Palmeiras terá pela frente o Serro Portenho do Paraguai, o Rosário Central da Argentina e o Atlético Nacional da Colômbia. A pressão não assusta o Palmeiras, que aposta no contra-ataque e se dá bem. Correia faz boa jogada e cruza. O Washington, de cabeça, faz o primeiro. 1 a 0. O gol não muda o ritmo do jogo. O Tátira fica mais tempo com a bola e o Palmeiras tem as melhores oportunidades, como esta com o Lúcio, que acerta a trave. Palmeiras na trave. Paulo Baer cobra falta e o Washington, novamente de cabeça, marca 2 a 0. A festa é brasileira. Ainda assim, o Tátira insiste em dar trabalho ao goleiro Marcos. Vamos para o Marcos fazer outra defesa. Terminada a pressão, Edmundo em jogada individual pela esquerda, aumenta o placar 3 a 0. O time venezuelano continua fazendo Marcos dar espetáculo, até que consegue um gol com o Juan Garcia. 3 a 1. Agora veja o que acontece nessa jogada. O Tátira pede falta de Daniel, que não é marcada e, na sequência, Marcos dá um chutão para frente. E ele se torna um ótimo lançamento para Marcinho, que percebe que está em posição legal, dribra o goleiro e faz 4 a 1. O Marcos chutou e deu para perceber que o Edmundo, eu acho que estava impedindo. Daí eu falei para ele sair, né? Porque eu não estava. Eu tive a felicidade de dribrar o goleiro e fazer o gol. Outra vez com o Juan Garcia, o Tátira desconta para 4 a 2. Um gol que não altera a classificação do Palmeiras, definida desde o primeiro tempo. Verde, amarelo, azul ou branco é o Brasil pela primeira vez com seis times na fase de grupos da Libertadores. Que beleza, hein? Tchau, pessoal. Boa tarde. Tchau, pessoal.